O que é que você tem pra falar de puta de porcelana? Caralho! Porra, se prepara! Caralho! Jory! Tu não morreu ainda. Deixa comigo. Jory! Esse cheiro é de maresia. Levanta. A vista de Pacífica é linda nesse horário. Quase morri naquele ataque. É, quase. A gente tá em Pacífica? Que prédio é esse? Um hotel antigo, Pistes Sofia. Somos os únicos hóspedes agora. Queria te mostrar uma coisa. Vem cá. Vi a pseudoendotrizina na sua mão. Não dá pra funcionar nesse corpo sem ela, né? Cara, ainda acho que lá no fundo você queria se livrar de mim. Desistir dessa porra de uma vez. Você queria tomar pílula? Relaxa, Cromo. Se eu quisesse tomar o controle, já teria tomado há muito tempo. Tchau. Acho que acordei e atrapalhei o teu plano na hora certa. Eu acho que o medo da morte tá fazendo você ver coisa. Passa por aquela janela. Eu acho que dá. Eu acho. Queria saber porque eu te trouxe aqui, né? Tem um esconderijo bem onde eu tô. Abre ele, esvazia. Isso é seu? Era. Agora é seu. Tá me dando isso por quê? Imagina que tamo no mesmo pelotão, lado a lado, numa guerra. Você tomaria uma bala por mim? Que pergunta idiota. Sim ou não? Eu... não sei. Me responde. Não, não tomaria. A escolar era de um homem que sacrificou a vida por mim no México. Fiquei pensando no nosso impasse. Sendo bem sincero, não vou te causar mal nenhum. Quando chegar a hora, vai ser a minha vida pela sua. Vou aceitar a morte de boa. Escolar é a minha promessa. Muita gentileza, eu acho. Mas... Tu não pode me dar uma coisa que eu já tenho. O corpo é meu. O corpo é meu. E sempre foi. A decisão é minha. E não do um... Não vamos falar sobre isso agora, valeu? Você tá mesmo considerando a oferta da Hanako? Tem ideia melhor? Ainda não. Mas eu tenho um pedido. E que é? Adam Smasher. O filho da puta que me fodeu. Tô cagando pro que aconteceu comigo, mas ele tem que morrer e ser jogado no lixo. Sério? O Smasher? Veio a cabeça do nada. Da última vez que a gente viu ele, a gente... Não deu tempo nem pra dizer alô. É por isso que a gente precisa achar ele pra acabar com isso. Isso é o que tu quer? Vingança. É mais do que isso. E preciso que tu leve a Rogue contigo. É bem importante pra mim. E bem importante pra ela. Então eu vou contar tudo pra Rogue? Acho que eu faria isso melhor pessoalmente. Você vai tomar as pílulas da Mist e eu vou resolver isso tudo. Não sei se eu gosto desse plano. Tu sabe disso, né? Vou bater um papinho com a Rogue sobre o Smasher. Enfim, prometo. Preciso saber exatamente o teu plano. Vou contar a verdade pra Rogue. Vê se ela ajuda a gente. Aí, acabei de fugir de uma prisão de almas. Se liga no meu rabão, bebê. Eu só preciso falar do Smasher, servir ele numa bandeja e falar sobre a nossa época. Molezinha. Beleza. Eu vou fazer isso por você. Muito obrigado. Valeu. Me leva pra Afterlife. Eu prometo, tu não vai se arrepender. Tô melhor. Vambora daqui. Ainda tô sentindo um remorso no teu coração. Eu duvido que vai passar. Hotel Pistes Sofia. Esse é o nome? Uhum. Um bom lugar pra morrer. Só não hoje. Parque dos Central o Campo. Pasínica. A sunny side of the night city. A sunny side of the night city. Reserve a stay for more than three nights at Undersea Reverie, and get a special distance. After all that hard work, you deserve it. Tchau, tchau.